Hoje eu e a Natasha Panda estamos aqui no Barry, o policial malvado, só que é a alegria de divertidamente. Olha ela aqui, Natasha Panda, ela já tá aqui fora. Alegria não tá tão alegre. Não, ela não tá alegre não, galera. Olha, aqui tem a sala de controle, olha que legal. Ah, o banheiro é rosa. Ó, e aqui tem umas coisas. Não sei se eu quero ir embora, não. É, eu acho que eu vou ficar por aqui. Será que a gente controla a alegria? Vamos controlar, controla ela aí. É melhor a gente vazar daqui. É, vamos vazar daqui que ela parece que vai pegar nós, eu não quero não. Bora. Uai, você já subiu? Eu já, eu quero dar uma fora daqui. Nossa, como ela é rápida. Continue golpeando. Golpeando. Então tá bom, vamos lá golpear. Vamos, bora que bora. Eu tenho um unicórnio aqui, vou andar com ele. Eu tenho um, vou andar com um dinossauro, gente, olha. Meu Deus, tamanho de dinossauro. Olha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Hoje, hoje. Hoje, hoje na minha cabeça, tá bom então. Eu também quero, ai pronto, amei. Tá, a gente tem que clicar aqui e eu queria saber, ah, tem que largar, né? Por que que tem essas lagartas aqui, feia? Eu tenho um pouco medo dessas lagartas. O que que tem a ver com divertida... Cai. Eu não sei. O que tem a ver com divertida mãe? Parece raiva, não parece? Será que era pra ser um projeto de raiva? Eu, hein? Nossa, já tá morrendo esse parkour. Para, véi. É que eu tava indo errado. Gente, ela manda um dinossauro na nossa cabeça. Ai, ai, alegria, alegria, alegria. Alegria, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Calma, 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 calma. Ai, ela tá vindo. Ui, eu tinha que clicar aqui. Ai, eu esqueci de clicar. Bora, 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 bora. Eu cliquei, eu cliquei. Eu tô subindo. Ai, meu Deus, ela tá atrás de mim. Ai, ai, ela vai me pegar. Ela tá muito perto. Ela tá muito perto. Ai, que medo. Ela ficou brava, não pegou eu. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos na caixa panda. Calma, calma, calma. Ai, consegui, consegui. Ufa. Boa, 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 boa. É o dinossauro que tá ajudando. É o dinossaurinho. Ai, gente, eu achei bonito. E o pessoal que já deixou o like no vídeo também vai ajudar. Isso mesmo, deixa o like no vídeo. Bora que bora. Deixa o like no vídeo. Olha, você viu que o... Esqueci o nome desse negócio que nós tá andando. Tubulação é roxa. Então, e olha só esse banheiro rosa. Deixa eu ver, tem alguma aqui. Alguém aqui, dá pra ir aqui? Não, não dá. Loira do banheiro, você está aqui? Creio. Não, só tem... Pegar pai, rapaz. Rapaz, o que é isso? Aí eu ia falar rapar. Rapar. Falei tudo errado, gente. Ah, não. Olha o dinossauro. Eita, viemos parar em uma caverna. Eita, como... O que está acontecendo aqui? É... Tá vendo isso aqui? Esse liquidozinho aqui? Não é lava. Sabe o que que é? Ah. A raiva. Ah, não. A raiva nova. Eu acho que a raiva derreteu, então. É, também acho. A ponte quebrou ali. A ponte quebrou aqui. Eu quebrei e quase te matei. Bora, gente. Olha a sua boca, mano, aqui. Passar aqui nos espinhos. Nossa, gente. Esse divertidamente está diferente, né? Esse filme. O que é isso, né? Não. Eu acho que todas essas coisas que foram colocadas aqui... Olha lá. Não está mais caindo, ó. Aí chega lá, desbuga. Para. E aí, gente, vai derraça. Eu vou vir até para cá. Ai, que susto. Não, desbugou mesmo. Eu, hein? Desbugou. Deixa eu ver os outros itens aqui. Tem outros itens, né? A gente não pegou. Não, dá para virar a skin, sabia? Eu vou virar... Mentira, Natasha. Estou invisível. Meu Deus. Meu Deus. Eu não estou mais te vendo. Se eu vi, já. Eu vou virar o vergonha. Ai! Onde é que eu voltei? Mentira, que dá para virar. Mas não vira sem pegar um checkpoint. Mentira. Deixa eu pegar. É nos skins grátis, mas pega um checkpoint antes que você não se volta no último. Isso aqui é alegria? Que isso, gente? Que bicho é esse? Ai! Meu Deus do céu. Cadê você? Eu estou aqui dentro. Ai, Natasha veio. Gente, que projeto de alegria. É, que eu não entendi. Ah, aqui, ó. Acho que é para pegar essa manivela. Morri. Morreu. Espera aí. Ah, eu virei a manivela, aí abriu a porta aqui. É só fazer isso. Gente, eu vou virar a raiva, porque eu sou muito raiva, né? É, realmente. Olha aqui, gente. Agora eu sou o raiva. Ai, meu Deus. Já abri aqui. Vem, 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 vem. Estou indo, estou indo. Bora, bora. Ai, que eu estou com vergonha de subir essa escada. Ai, gente. Gente. Bora. Olha, gente. Olha as nossas skins. Mostra. Deixa eu mostrar. Olha. Meu Deus, eu estou estranho. Gente, eu seria... Eu seria muito vergonha na vida real. Eu sou muito... Eu tenho... Ai! Eu tenho muita vergonha. Ih, ela caiu. Tá, gente. O gel é o raiva todinho, gente. Enquanto isso, ó, vou mostrar aqui. Tem um unicórnio. Ó, o unicórnio fica girando. Girando, girando pro lado. Eu tenho uma capa. E o que é isso aqui pra detomar? Fiquei invisível. E agora? Tá, cago o dinossauro na cabeça. Ai, eu estou com mais fogo. Como é que faz? Sobe. Subindo. Subindo. Ih, está meio travado. Eita, acho que vai ter que dar respawn. Dar respawn. Dá. Eita, a menina vai cair. Ai. Ué, tá bom, então. Oxi. Ai. Cliquei no mercado sem querer. Oxi. Será que tem que ter um de cada vez? Ah, é um de cada vez. Agora o meu está subindo tudo. É, o meu também está subindo meio fora dos trilhos aqui. É um pouco preocupante. Tá, mas eu consegui subir do mesmo jeito. Vamos ver se... Conseguiu? Foi. Ai, quase que caiu. Tá. E agora? Cantina larva vermelha berry? Red larva berry? Que isso? Ó, aqui tem um negócio de energético. Toma aqui, ó. Pra ficar um pouco. Opa! Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu estou rápido. Bora. Eita. Ai, eu estou com vergonha. Eu estou com muita vergonha. Ai, eu estou com muita raiva que não passa, não acaba. Que isso, né? E se eu cair? Ai. Você não pode ser a tristeza, não. Você aí está mais para a tristeza. É que os dois juntos, eles formam um só, entendeu? Inclusive, eu tipo tristeza e vergonha. É verdade. Eles são muito iguais, né? Eu tipo a tristeza e vergonha e a nojinha e o raiva e a alegria. Ai, já não aguento mais essa skin. Vou voltar para a minha. Meu Deus, era para eu ter voltado. Eu avisei. Ai, não. Eu voltei aqui. Que susto, ó. Ai, que susto. Eu vou ficar assim? Ai, eu queria. O que é isso? Parece uma prisão. Ah, é. A gente está na prisão. Não tem nada para ir? Deixa eu ver. Encontra uma escada. Ah, a gente precisa subir ali em cima. É para cá. Eu acho que está na sua sala. Na sala de bagunça. O que é isso? Aqui, ó. Aqui. Nossa. Eu abri uma coisa. Nossa, quase que não passa a minha escada. Eita. 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 Bora, 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 bora. Simbora. Simbora, simbora. Simbora, simbora, seja. Eu tenho dificuldade de subir aqui. Ah, tá. Para eu, para eu, para eu. Eu operando. Bora. Consegui. Bora. Let's go. Será que a gente vai conseguir escapar da alegria, Barry? Cadê ela? Que eu não estou mais vendo. Ela não desistiu de vir atrás de nós, né? Eu tenho certeza que ela está armando algum plano. Está repreendido. Eita. Eita. Vai repreendendo todo mal. Cansa. Hoje, gente. Mas quem é a vilão... Ai, gente. Desculpa os spoilers para quem não assistiu ainda. Mas quem é o vilão da Divertidamente 2 é a ansiedade, né? Ansiedade. Tadinha da alegria. Sendo sempre culpada. Se bem, gente, que eu vou ser bem sincera. A alegria me dá uma raiva. Ai, gente. Me desculpa. A alegria me dá uma raiva. Ela me dá uma raiva. Eu sou raiva todinho. Tá. Eita, meu Deus. Fecha as válvulas. Tá. Uma válvula aqui. Nossa, está chocando. Ai, eu toda hora clico em E. Achando que é para funcionar. Ai, eu vou cair aqui já. Onde é que é? Ai, eu também. Ai, de novo. Eu cliquei em E. Que mania. E outra ali. Você caiu? Ah, não. Tá tudo de novo ou não? Acho que não. Ah, não. Onde é que é a última? Aqui, ó. Aqui embaixo. Ah, beleza. Ah, a gente estava lá embaixo. Agora faz tudo sim. É. Você caiu? Ah, não. Aí. Calma, calma, calma. Eu tô todinha da Natasha Fanda. É que eu tô com vergonha. Ela tá com vergonha, gente. Não para de olhar para ela. Não olhem para ela. Ai, eu fico nervosa. Olha lá, vamos olhar ela. Vamos olhar ela. Olha, eu ouvi. Olha, eu vou cair. Não. Bora, não vai não. Pelo amor de Deus. Senão ainda não passa isso aqui nunca. Aqueles, né? Ai, meu Deus. Esse negócio não vai ligar, né? Não. Ai, gente, bora. Bora que não acaba mais. Bora, 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 bora. Ó, passa parkour e vape, vape. Eita. Ai, ai, não acredito, tá. Caiu aqui na hora de entrar na tubulação. Eu já sou grande. Eu já sou muito grande, sabe? Eu não consegui entrar. Dá para virar o Barry. Eita. Ó. Eu vou virar o Barry. Eita. Uuuh. Ó, eu tô conseguindo pular normal, gente. Achei que eu ia... Ah, eu caí. Mentira. Ih, eu caí também. Não vei. Não vei. Você voltou lá atrás? Aham, eu voltei. Caiu de novo, véi. O que que é isso? Tá, vai. Agora a gente vai. Eu vou usar o dinossauro da sorte. Eu acho que a esquina tá chafando que não tá deixando você... Porque eu tô vendo que você tá pulando menos. Nossa, que preconceito. Não, eu vou passar de vergonha. Ó, tem que pular na hora que você estiver no amarelo, pelo que eu entendi, né? Porque eu tenho a mania de pular antes. Uuuh. Uuuh. Ai, 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 ai. Ai. Você passou já? Passei. Uh, consegui. Eu passei de você. Palhaçada, gente. Vamos subir. Eita. Eita. Ui. Uuuh. Aqui, aqui. Aqui. Aí, foi. Bora, bora. Bora, bora, bora. Uuuh. E bora que bora. Que isso? Ai, meu Deus. O que que é ali? Voltamos na prisão. Minha prisão tá toda rosa, roxa. Que linda. Ah, não é a Barry. Não é a coisa. É o Gary. Gary o chefe. Eita, gente. O que será que ele pegou a alegria? Eu não sei. Ele tá com uma... Com uma panela, coisa... Uma frigideira ali, coisada. Pois, eu tenho uma bomba. E eu não tenho medo de usar. Entendeste? Será que a gente tem que derrotar ele? Tem, tem. Ai, ai, ai. Atira, 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 atira. Sai. Vai, vai, vai. Não, coisa. Mas não vai. O meu tá com menos da metade da vida. E o seu? O meu não. E o meu vai morrer em três. Morreu, morreu. Esmaiou, explodiu. Ai, o meu tá quase. O meu tá quase. Vai. Vai. Vai, Jô, vai, Jô. Morreu, morreu. 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 Que linda é essa? Morreu. Você viu que a prisão é toda em minha homenagem? Toda a rocinha. Eu vi. Cadê você? Você sumiu. Ó, é porque quando você fica invisível, você corre mais rápido. Vamos usar a invisibilidade pra ir. Bora. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Passei, passei. Passei. Ai. Vamos cair invisível. Que dá pra correr. Olha. Boa. Dá pra correr mais. Nossa, eu tô subindo rapidinho as escadas. Cadê você? Você já tá aqui na... Eu tô subindo já nos lasers. Tô aqui em cima dos lasers. Ah, também. Eu tô indo, mas tô bem pra baixo. Beleza. Tô te vendo. Tô te vendo. Ai. Uh. Quase que eu morro. Ai. Calma, 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 calma. Calma, calma. Passei, passei, passei. Aí me dá um pouco de nervo. Ai. Ai. Aqui, passei também. Cheguei. Aí, aí, aí. Boa. Bora. Mas tá muito bonita essa prisão, né? Nossa, sim. Bora. Ah, a gente tem que pegar as tábuas. E bora a gente tá buinhas aqui, ó. Gente, acaba mais. Eu tô em choque. Ih, nossa, a prisão é infinita. Derrubei a tábua. Eu também fiz a mesma. Que tristeza. Que tristeza. Cadê a tristeza que não tá aqui? Cadê a tristeza? Eu, hein? Calma, eu vou direto naquela... Não, não vai alcançar. Não. Pera, por que que eu fiz? Por que que a minha tábua caiu? Ah, agora foi. Dá pra usar a mesma, né? Dá. Eu tenho... Eu não tenho paciência. Mentira. O meu paciência. Pera, esse é eu tentar... Pular! Ah, não. Ah, não. Não tô japanda. Eu já vou aqui, ó. Derrotando a alegria, gente. Olha o Lila ali, ó. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Ah, tem que bater nessa coisa aqui primeiro. Vai. Eita. Eita. Ah, não. Não, 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 não. Eu não quei pra cima de mim. Ai, socorro. Eu vou morrer. Eita. Vai, meu. Vou morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Você tá passando aí ainda? Não, tá difícil. Eu tava sacada porque eu sou muito pesado. Ai, eu morri. Uma hora depois. Ai, ai. Beleza, beleza. Falta pouco no meu também. Falta pouco. Ai, matei, matei, matei ela. Ai, falta pouquinho. Vai pra lá, alegria. Matei, matei também. Vamos de carrinho. Explodiu, explodiu. Vamos de carrinho. Bora, bora, bora. Uhul. Nossa, nós estamos aqui no carro da SWAT. Eita, e fomos embora pro deserto. Eita, como é rápido. Ui, gente, é mais ainda. Eu vou ir no rápido rápido. Gente, bora lá. Chegamos aqui, gente. Oh, helicóptero. Subi logo nesse helicóptero e ir embora. Eu não aguento mais ficar aqui. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Chegamos? Já chegamos. Chegamos. Chegamos no final. Na prisão. Ah, não. Não, eu acho que já acabou, né? Saída? Saída é aqui, ó. Final. Ó, super jump. Jump. Uau, amei, gente. É isso, gente. Amei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se não for inscrito. Um grande beijo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.